Eu sou Jesus. Vocês devem estar estranhando um pouquinho por que eu estou usando esse short, esse tênis. Na verdade, hoje a gente vai fazer uma homenagem ao Guns N' Roses, aquela banda lá da terra. Sejam bem-vindos a mais um Ensinamento de Jesus. Quem pediu essa música foi o nosso discípulo Calunga Gamer. Calunga. Calunga, desculpa Pedro. Calunga Gamer. Ele pediu lá da internet. A tecnologia já está conversando com o céu. A Sweet Child O Mine, ela tem um solinho bem angelical. Onde tem as duas bolinhas, é onde você vai colocar o seu primeiro dedo aqui e vai ser referência para os outros. Eu não tenho bandana que nem o Axel Ross tem, mas eu vou colocar a coroa de espinhos. Eu tirei os espinhos porque machuca um pouco, né? Versão consagra. Jesus Cristo falou que o Satanás Para com isso, meu rapaz Porque muitas pessoas das drogas não é legal Não é legal, por isso eu digo Sou, 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 sou Satanás Sou, 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 sou Satanás Se liga no papo Jesus é bom Jesus é bom Sou, sou, Satanás Sou, Satanás Sou, Satanás Porque o Jesus é bom Se tu usar droga, tu vai pro inferno, vai gritar Ai, 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 ai Tô queimando no inferno Ah, 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 ah Tô queimando no inferno Porque eu usei drogas Ai, que dor Como eu tô queimando no inferno Porque eu usei drogas Drogas, oh, drogas Eu tô queimando Tô queimando no inferno Tô queimando no inferno Não use drogas e você vem direto pro céu. O Pedro parou de beber vinho até, ultimamente. Ele tava bebendo e não tava fazendo as coisas aqui do céu, não tava abrindo a porta do céu. Outro dia, o Zé Wilker chegou aqui e ficou batendo na porta mais de uma hora e não entrou. Aí eu tive que falar, Pedro, vai lá abrir a porta. Você escolha a sua música, mande aqui pra gente nos comentários aqui embaixo, que eu vou tocar essa música, a versão consagrada pra você. Eu sou Jesus, um beijo pra você, não use drogas e até a próxima. Tchau.